Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma live de inglês. Farei a devolutiva da aula 5. E falarei sobre o formulário da aula 6. Coloque o nome inteiro, por favor, e a série de vocês, tá? Espero ser breve. Breve. Para todos, vamos lá para vocês. Antes de começar a correção do formulário, em relação ao vídeo que eu passei para vocês, o que vocês acharam? Muito difícil de se entender? Muito fácil. Não, foi até que bem fácil. Eu achei fácil. Eu gostei do vídeo, foi bem fácil. Mais ou menos, né? Respondeu as perguntas, se não entendeu, fez o quê? Copiou? Alguém teve alguma dificuldade? Achou muito difícil? Porque realmente não estava tão simples assim. Mas também não estava tão difícil. Porque estava para entender. No começo ele já falava qual o país, né? Você já escutava ele falar direitinho. Oi, Alexandre. Teve só umas palavras que eu não sabia o que significava. Eu tive que pesquisar, mas só isso mesmo. Sim, isso é normal. Você não vai, tá? Vou contar para vocês. Acho que vou apresentar. Então, estão enxergando. Vou aumentar um pouquinho. Vai ficar melhor para vocês. Não é aqui, é aqui. Esse país é um herói relacionado ao coronavírus. Aí nós tínhamos. Responda as questões em português. Sobre qual país está falando o vídeo? Essa foi fácil, né, gente? Taiwan. Taiwan, né? Qual país? É a China. Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Está cortando? É a internet, gente. Número 1. Qual país está falando o vídeo? Taiwan, né? China. Taiwan, China. Oi. 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 O que aconteceu? Quer ver, Sera? Sera, está travando bastante. Sera. Tem que ir. Tem que dar forma na internet. Tem que fazer o quê, Alexandre? Eu não entendi. ou ala, não sei. Tem que dar forma na internet, professora. Eu falei a brincadeira. É uma piada. Alexandre, piada. É isso. Então, e a internet está caindo? Está caindo, né? Levanta, está caído. O que eu faço? Começo de novo? Será? Normal, nas lives dos primeiros anos. Tudo normal por aqui, então? Nada de novo. Só mais um dia normal. No final. Que coisa, não? Vocês estão me ouvindo agora, pessoas? Sim. Sim. Bom dia, good morning. Estão me ouvindo? Good morning, yes. Tá, acho que melhorou agora. É a internet, gente. Agora sim. Agora melhorou. Agora melhorou. Então vou começar de novo, tá? Vou partilhar lá a tela. Vamos com calma. Com fé em Deus. Faça uma oração em casa. Tela inteira. Partilhar. E eu vou aqui. Estão enxergando? Estão me ouvindo? Yes. Agora sim. Ai, que susto. Então vamos lá. Então, responda. Não esqueceu falando o vídeo. Que país estava falando o vídeo, gente? Vocês conseguiram entender? Está bem facinho, bem no início do vídeo. Sim, estávamos falando da China. Da China? Tem certeza? Taiwan, não. Taiwan. Taiwan é tipo um país que está com alguma coisa próximo. De um país que está próximo. É próximo, mas ele não é considerado um país. Morri. Meu amigo. Professor, ele está caindo de novo. Onde que ele fica? Baus. A maioria acertou. Esqueceram? Taiwan é na China, não? Taiwan é um país que está tipo embaixo da China. E quase não é considerado um país. Falando no vídeo. Então não é na China. Não é na China? Taiwan. Taiwan. É na China ou não é na China? Eles mostram... Gente, na hora do vídeo, eles mostram... Faz um mapa. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês assistirem aqui. Eu achei que era uma cidadezinha. Não é um país. Me ferrei. Era um país. Eu errei. Já errei uma. Vocês acertaram. Acertaram. Acho que ninguém errou essa. Não, eu errei. Eu coloquei China. É, não se lembro. Acho que eu foquei mais na... Quem colocou Taiwan, então. Sobre qual doença está falando? Sobre o novo coronavírus. 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 Covid-19. Isso aí não precisava. Acho que nem assistiu o vídeo inteiro, né? Quais foram as medidas tomadas que ajudaram esse país? Qual foi? Quais foram, aliás? Quais foram as medidas de precavimento? Lockdown? Distanciamento social e usar máscara. Uso de máscara. Lockdown. Todo mundo respeita a distância, né? Não, eu acho que ele fala no vídeo que eles não usaram lockdown. Sim, mas eles usaram o quê? O que eles fizeram para... Tópico de reflexo. O distanciamento social. São duas coisas. Distanciamento social e a máscara. Ok, são esses dois que eles mais fizeram. As medidas que eles tomaram lá no início. Quantas pessoas morreram nesse país? Pouquíssimas, né? Seis. Só seis. Um monstro. Caramba, a gente não viu. Ele coloca bem rítido aí, tá? E quantas pessoas foram infectadas? 429. Caramba. 429 foram infectadas. Eu ia falar. É um exemplo de país, né? E as seis, o que significa lockdown? Confinamento. É, confinamento. Confinamento, fechamento total de tudo. Fechamento total de tudo, gente. Não tem problema. E essa também é fácil, é certo. O que significa social distance? Distanciamento social. Distanciamento social. Annaldo, e qual ajuda que eles estão fazendo a outros países? O que eles estão fazendo? Eles estão dando máscaras. Eles estão doando máscaras. para os Estados Unidos, a Europa e países pequenos, como FUD, eu lembro do vídeo. E isso mesmo. Quantas vezes você viu o vídeo, Alexandre? Uma vez só. Ele fala assim ainda, FUD, é isso mesmo, né? Querendo reforçar que é isso mesmo que você ouviu. Gente, eu pulei a 8, mas eu volto aqui na 8. Qual foi o método que eles utilizaram que foi eficiente? Aí a gente volta lá nas máscaras e tal, mas... Travou? Travou. A senhora está aí? Sim? Ah, a senhora está gravado. Hum? A senhora está gravado. Meu Deus do céu, vai ser difícil hoje. Estão me ouvindo? Hello? Tem, professora, continua. Aproveita que está dando a continuar. Isso, gente, quando vocês falam assim, quando eu ver que parou assim, quando você vê que vocês estão me ouvindo bem, você fala, vai, professora, corre, fala logo. Você segue o bairro. Então, a 8, eles levaram a sério desde o início e cada um fez a sua parte, tá? E a 10 é uma resposta pessoal. Dê sua opinião sobre esse vídeo, você concorda com quem assistiu e por quê? Quer duas pessoas para responder. Alan, sua opinião sobre esse vídeo, você concorda com quem assistiu e por quê? Sim, eu concordo que foi um dos países que mais teve baixas de morte e foi um dos países que mais se precaveu do coronavírus, tipo, de uma maneira exemplar. Sim. Júlia? Oi? Oi? Sua opinião sobre o vídeo? Você concorda com o que eles fizeram? Eu também. Não, concordo. Tem que não discordar, né, gente? Esse negócio está dando certo. Como que vai discordar? Verdade. Então, é isso. Tudo bem sobre o vídeo do coronavírus? Se é. Sim. Sim? Então, gente, o próximo formulário, vou parar a apresentação, vou passar o PPT. Nosso próximo formulário será sobre adverbs. O que é adverbs? Adverbos. 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 Existem vários tipos de adverbos, ok? E eu vou apresentar alguns. Vou até fechar esse formulário. Não preciso fechar, não, né? Vou apresentar aqui, deixa eu apresentar agora. E a pessoa... Pessoas? Estão enxergando para o PPT? Sim. Sim? Sim? Estão enxergando, não. Agora está. Agora sim. Ok. Agora estou. Então, vamos falar sobre adverbs. Adverbos. Modificam o verbo, o adjetivo ou o adverbio. De acordo com o sentido que oferece na frase, eles são classificados em adverbos de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. Então, existem vários tipos de adverbos. Vamos falar um pouquinho desses aí, tá? Adverbos interrogativos. São os adverbos que são utilizados em perguntas. Sempre aparecem no começo das frases. Nós temos o how, como, o when, quando, o where, onde e o why, por quê. Esses aí que tem o W e o H no começo, eles são chamados também de WH questions. Que são palavras que começam com o WH e formam perguntas, tá? Acho que tem mais outro aí que não está aí, que pode ser o who, tá? Então, alguns deles. Exemplos. How much are these shoes? Quanto custam esses sapatos? When you go to the gym? Quando você vai à academia? Where are my dresses? Onde estão meus vestidos? And why did you buy that house? Porque você comprou aquela casa, ok? São alguns exemplos. Adverbos e adjetivos. Muitas vezes a confusão... Professora, travou. Travou, pronto. ...que qualifica o primário, né? Que vão falar assim, ele é bonito. Bonito é o quê? Adjetivo. Qualifica o ser. John is a very fast runner. Joss é um corredor muito rápido. Esse é o adjetivo na frase. Fez. Adverbio. Termo que modifica... ...algo. Josh runs very fast. Josh corre... ...muito é um adverbio. Em ambos os exemplos, a palavra fast, rápido, é utilizada. No entanto, no primeiro caso, o adjetivo qualifica o nome runner. Enquanto no segundo caso, o adverbio indica como ou de que maneira Josh... ...corre, o resto não foi modificado. Pois há alguns casos em que se usa a mesma palavra... ...palavra, dependendo, né? A gente vai ver daqui a pouco, quando coloco o L e Y no final, nós temos a palavra mente. Quer ver, ó? Rápido, rapidamente. As palavras também são... ... Lida... ...breve, breve, vou apontar pra vocês qual... ...professora, tá travando. Tá travando muito, quase não dá pra ver sua explicação. Eu não entendi, foi nada. Mas se tiverem alguma dúvida... ...professora, não dá pra entender nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Eu não tô entendendo nada. Não dá pra entender nada. Gente relacionada com o Irabá. Eu acho que ela não tá ouvindo nós. Professora, corta aí. Nem tá chegando a nossa voz. Gente, a professora tá na escola, hein? Acho que tá. Por isso que a internet tá ruim. Professora, tá ouvindo nós? Ela não tá ouvindo. Certamente. Agora. Ela não tá ouvindo. Não, professora, não tem nada de mente aí. Oi? Pô, gente, coitada. Professora. Professora, tá ruim. Muito ruim. A gente não te escuta há um tempão. Mentira. Eu tô falando sozinha há um tempão. É sério. Pois é. Não dá pra entender nada desde o começo. Melhor remarcar a live, hein? Ó o Pablo. Calma, pode ser? Ele quer voltar a dormir. É, ó. Eu tô falando de advérbio. Tô falando que o advérbio modifica. Travou de novo. Travou de novo. Ô, professora, grava um story. Vai por todas as explicações. Grava um vídeo, professora, no canal do grupo. Depois eu vou mandar no grupo PPT pra vocês estudarem bonitinho. E o formulário dessa aula não vai estar tão difícil, tá? Fiquem tranquilos. Espero. Porque eu amo a senhora muito. Ah, eu também amo vocês muito. E eu tô falando aqui sozinha há um tempão. Ah, relaxa. É porque tá... Acontece com os melhores propostos. Aí, por aí vai. Aí, eu travo de novo. Então, aqui são alguns advérbios de intensidade. Ok. Então, que love esse advérbio de intensidade? Socorro. Esse advérbio intensifica algo. Professora, tá travando de novo. Professora, tá travando de novo, bro. Professora, a senhora está entre nós. Aparentemente, não. Professora, não rola. Não rola. Não tá voltando nada? Não. Não, tá travando muito. Tá voltando muito, professora. Não dá pra entender nada do que você explica. Primeira aula de inglês. Primeira aula de inglês, que eu não tô entendendo nada. Pois é. Aos PPT. Literalmente, né? Tempo. Posição. Vou parar a filha. Vou sair aqui. Tirar. Professora, no formulário, você vai colocar um vídeo explicando do que todos os advérbios. Pra gente fazer o formulário, né? Som, som. Nós tá ouvindo, mas você não tá ouvindo, não. Nós não. Nós estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo mais ou menos? Gente, ó. Se não dá, não dá, não. Se não dá, não dá, não. Já ouviu isso? Não dá, não. E a mudança? É. Então, assim, ó. Se vocês não tão me ouvindo, eu não vou ficar falando aqui sozinha, não. Tô dando aula pro Rafael e pra Lília aqui. Só eles tão me ouvindo. E eles tão me ouvindo aqui. Então, assim, o nosso próximo formulário será sobre advérbios. No PPT... Será, vou de novo. Vai chegar a intensidade. E aí, no PPT, vocês vão dar uma lida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem. Principalmente quando eu mandar o formulário, porque agora não vai ter dúvida, né? Mesmo que vocês leiam lá quais são os advérbios existentes, não vai ter dúvida. Mas quando eu mandar o formulário, se vocês tiverem dúvida, vocês me procurem. Tá bom? Mas, I'm sorry. Desculpa. Relaxa, professora. É normal, né? Só que não adianta a gente ficar aqui travando e vocês não me ouvindo. Vocês se estressando aí pra ouvir. E eu falando sozinha, né? Acontece. Não. O ruim não é nem se estressar. O ruim é a gente ficar dando risada. É. Risa dando risada na minha cara, né, Al? Porque, professora, você fica, tipo... Aí fica travado, assim, na minha cara. Ai, que chato, Larissa. Aí fica surpreso, né? Tô travando. Mas tá bom, gente. Vocês são os amores. Obrigada pela participação de vocês, tá? Nada, professora. Imagina, obrigada, senhora. Até as férias. Bye, bye. Bye. Isso. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.